Pronto, agora já fechou tudo pra nós. Partiu BH! Partiu BH! Conseguimos o logo aqui da nossa Volkswagen, que vocês puderam ver aí no outro episódio que caiu, né? A gente conseguiu comprar aqui em BH mesmo. Vamos fazer esse papel aí de instalador de logo de Volkswagen. Sério que é só encaixar. Aí, ó. Pronto, tá novo. The adventure begins. Tirar ali, né? E o coração não aguenta, e uns 10% aumenta. A gente não encontra nada. A gente não encontra nada. A gente não encontra nada. Porque aí todo mundo que me convida pra ir em algum lugar, eu falo, vamos no lugar da lista. A lista, tem que botar a lista. Olha, a gente tá contribuindo pra lista. Então, nós vamos marcar a minha lista. É aqui. Vocês estão sintonizados. A gente não encontra nada. E você tem que botar a lista. 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 Ai, quem sabe! Vivo nessa loucura! De dizer que não te quero. Vou negando as aparências. Sempre desfostando as evidências. Mas pra que viver fingido. Se eu não posso enganar meu coração? Ok! Tchau!